Salve, salve, nação! Salve, salve, queridos! Mais uma aulinha de correção do nosso material. E hoje a gente vai trabalhar um pouquinho de sistema de medidas. Acompanhe aí, verifique o que você acertou e onde você pode melhorar. Vamos embora? Vamos ser felizes! Então a primeira questão diz o seguinte. Observe a seguinte sequência de ações a serem executadas exatamente na ordem proposta e responda. Encha um balde com dois litros de água. Dois litros. Depois, despeje toda a água contida no balde em um tanque inicialmente vazio. Você vai colocar dois litros e colocar no tanque. Encha novamente o balde com 0,000036 decâmetros cúbicos de água e despeje no tanque. Retire seis decilitros de água contida no tanque. Encha um balde com 1.600 ml e em seguida despeje somente a metade no tanque. Então só 1.600 ml, só que é somente a metade no tanque. Após todos os procedimentos realizados, na ordem proposta, qual é o volume de água que estará no tanque em decímetros cúbicos? No sistema de medidas, você tem que estar prestando bem atenção que essas unidades são todas distintas. E aí eu tenho que lembrar que aqui ele está relacionando volume com capacidade. E aí você tem que lembrar o seguinte, que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Que dentro de 1 ml cabem 1 centímetro cúbico. Que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Aqui eu vou deixar em litros, tá bom? Bonitinho. Aqui é o nosso problema. Eu vou transformar de decâmetro cúbico para decímetro cúbico. Lembra da escadinha. Decâmetro cúbico. Metro cúbico. Decímetro cúbico. Quando você dá um salto daqui para cá, lembra que é cúbico. Cada pulo que eu dou para a minha direita faz a vírgula deslocar 3 casas. Então eu vou andar com essa vírgula para a minha direita, 6 casas. Aqui é o primeiro salto. 1, 2, 3. Segundo salto. 1, 2, 3. Então aqui vai dar quanto? 3,6 decímetro cúbico. Mas por que tu converteu para decímetro cúbico, Fernando? Porque o decímetro cúbico equivale numericamente ao litro. Isso aqui corresponde a 3,6 litros. Então vamos voltar na nossa ação lá. 2 litros. Aí você despeja 3,6 litros. Beleza? Aí você retira 6 decilitros. Vem comigo. Eu tenho aqui o litro, o decilitro e o centilitro. Voltando, é só dividir por 10. Volta uma casinha, aqui dá 0,6 litros. 1.600 ml é a mesma coisa de 1,6 litros. Porque o ml e o litro é 1.000 a relação entre eles. Só que eu despejo a metade. Então somando aqui, 5,6. Tirando o 0,6 e acrescentando o 0,8. Tu tem 5,6 e tira 0,6. 5. Mais 0,8. Então no finalzinho ficou 5,8 litros. Só que ele quer a resposta em quê? Em decímetro. O litro é o decímetro cúbico. Está vendo aqui? É a mesma coisa. 1 litro e 1 decímetro cúbico. Ele se equivale numetricamente. Então 5,8 litros equivale a 5,8 decímetros cúbicos. Gabarito, letra quem? Letra C. Fechado? Tranquilo? Essa aí deu beleza? Só conversão aí. E você precisa relacionar capacidade com volume. É um conteúdo muito cobrado em provas de concurso público. Vamos embora. Próximo. A imagem acima mostra um mapa que exibe o município de Alto Paraíso, de Goiás. Nele um segmento de reta que liga a cidade de Fraternidade à região central de Alto Paraíso do Goiás, mede 8,5. Eu vou marcar no desenho, você está observando aí, que a cidade de Fraternidade até Alto do Paraíso, a distância é de 8,5 centímetros no desenho, no mapa. Nesse caso, considerando-se que o referido mapa tenha sido construído na escala 1 para 400 mil, é correto afirmar que, na realidade, tal segmento mede quanto? Meus amores, quando você trabalhar com escala, lembra do segundo valor. O segundo valor da escala indica quantas vezes você aumentou ou diminuiu. Quando você tem o tamanho real e quer saber o desenho, significa que diminuiu 400 mil vezes. Mas se você tem o desenho e quer saber o tamanho real, é porque aumentou 400 mil vezes. Então, você tem aqui o tamanho no desenho, que é 8,5 centímetros. E aí você vai aumentar 400 mil. Vamos lá? 4 vezes 5, 20. Vamos, 2. 32 com 2, 34. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Uma casinha, coloca aqui. Vai dar quanto? 3 milhões e 400 mil centímetros, que é o tamanho real. Só que você olha para as alternativas, tudo está em quilômetros. E aí você lembra que nesse aqui você tem o quilômetro, o equitômetro, o decâmetro, o metro, o decímetro e o centímetro. Vem comigo, vamos deslocar. daqui eu dou um salto, 2, 3, 4, 5 saltos. Volta aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Fica como? 34 km. Gabarito, letra B de bola. Essa aí foi só o mesinho da pipoca, não é isso? Sistema de medidas com o quê? Com escalas que indicam o aumento ou o decréscimo. É uma questão bem comum, porque ele deu o tamanho do desenho que é o tamanho real, é só ampliar. 400 mil vezes. Se fosse o contrário, se ele tivesse o tamanho real e quisesse o desenho, tu ia dividir por 400 mil. Show de bola? Para cima. Uma costureira vai fazer uma cortina para uma janela. Ela usou um palmo para medir o comprimento da janela e encontrou como largura largura da janela. 5 palmos. Como a altura da janela? 6 palmos. Cada palmo dela mede 200 milímetros. Qual é a área da janela? Antes de qualquer coisa, vamos transformar isso aqui para milímetro. Se um palmo dela é 200 milímetros, multiplicando por 200, aqui vai dar 1000 milímetros. Aqui multiplicando por 200, vai dar 1200 milímetros. Meus queridos, quando ele pede a área, lembra que a área é a largura vezes a altura. Mas, aqui nas alternativas, tudo está em metro. E aqui está em milímetro. Então, bora para cima. Divide isso aqui por 1000. Vai dar 1 metro. Divide isso aqui por 1000. Vai dar 1.2 metros. Lembra que dentro de um metro cabe 1000 milímetros. Então, corre para o abraço e vai ser feliz. Largura 1. Altura 1.2. 1.2 metros cúbicos. Letra D de dado é o nosso gabaritão. Show de bola? Belezinha? Vou aparecer para vocês aqui. Vamos embora? Vamos para a próxima. Essa aí, tranquilo, né? Na embalagem de determinado biscoito, consta que cada porção de 30 gramas, 30 gramas, que corresponde a 3 biscoitos, o valor energético deles corresponde a 137 quilocal. Considerando que um pacote desse biscoito tem 120 gramas, qual é o valor energético equivalente ao consumo de todos os biscoitos do pacote? Turma, aqui, dá para fazer até por regra de 3 simples. Porque 30 gramas tem isso aqui, de 30 para 120, eu multipliquei por 4, eu quadrupliquei a massa. Então, consequentemente, aqui também vai o quê? Quadruplicar. 137 vezes 4, 28, vão 2, 12, 14, vai 1, 548 quilocal, letra A, é o nosso gabaritão. E Zé Fini. Tranquilidade total, belezinha, belezinha, belezinha. Então, vamos para cima, bora para a próxima questão. Essa aí foi só o mizinho da pipoca. Quinta, a capacidade de 1 centímetro cúbico é de 1 ml. eu já falei isso anteriormente, não é isso? Dentro de 1 centímetro cúbico, cabe 1 ml. Qual é a capacidade de 1 decímetro cúbico? Pessoal, como eu já mencionei isso, e o aluno, o conselho, tem que saber, 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Então, a resposta é a letra A. Questão bem simples. Ah, Fernando, e se na hora eu esquecer disso? Faz a conversão. vai ficar fácil, sabe por quê? Porque 1 para 1 aí, 1 decímetro cúbico, 1 litro, dentro de 1 decímetro cúbico cabe 1 litro, e dentro de 1 centímetro cúbico cabe 1 ml. e tu pode levar a cidade aqui ainda, certo? Dentro de 1 metro cúbico cabe o quê, pessoal? 1.000 litros. Show de bola? Tranquilidade? Sexta questão. A placa de trânsito abaixo apresenta a distância de determinado local até a cidade de Canela, Osório, Pelotas e Gramado. Qual a cidade mais próxima desse ponto? A placa de trânsito abaixo apresenta a distância de determinado local para a cidade de Canela, Osório, Pelotas e Gramado. Qual é a cidade mais próxima desse ponto? Aqui, a única coisa que você precisa fazer é deixar tudo na mesma unidade. Esse ponto até Canela tem uma distância de 42 km. multiplicando por 1.000, aqui vai dar 42.000 metros. Aqui já tem 42.000 metros. Deixa aqui. A distância do ponto a Canela e do ponto a Osório é 42.000. Aqui já tem Pelotas ao ponto, centímetro, bota para metros, divide por 100, volta duas casinhas, dá 4.200 metros. E aqui de Gramado, esse ponto é decímetro, decímetro para metro, volta só uma casa. vai ficar quanto? 4, 2, 0, 0, 0, 0. 420.000 metros. Então, aqui, o mais próximo é Pelotas, desse ponto, que só está a distância de 4.200 metros. Gavarito letra quem? Letra C. Corre para o abraço, bora ser feliz. Beleza? Todo ano, a Receita Federal disponibiliza um programa digital para que o contribuinte faça o download e possa, via online, entregar sua declaração de imposto de renda. Dependendo da velocidade da internet no local, o procedimento pode demorar de alguns minutos a algumas horas. Sabendo que o computador de um contribuinte iniciou a operação de transferência exatamente às 8 horas, 55 minutos e 30 segundos, e que terminou imediatamente após o relógio marcar 9 horas e 40 segundos, aqui é o início do download, aqui é quando ele terminou o download. Qual foi o tempo de duração dessa operação? É só você diminuir o tempo final e 40 segundos do inicial, 8 horas, 8 horas, 55 minutos e 30 segundos. Só tem que ficar ligado, irmãos, que aqui não tem minutos, tem que pegar um emprestado de 1 hora. Ei, 1 hora, empresta bem aqui para o cara, 1 minuto, fica 8 horas, 60 minutos e 40 segundos. Embaixo, 8 horas, 55 minutos e 30 segundos. Subtrai. 40 menos, vou tirar minha carinha, tá bom? Porque senão vai atrapalhar aí para vocês enxergarem. Rapidão, só um momento. Pronto, ficou espaço. 40 menos 30, 10 segundos. Só aqui, você já olhava que você descartava A, essa e essa. 8 menos 8, embora, 60 menos 55, 5 minutos. Gabarito, letra D de dado. Showzinho, beleza? Aí é só o misinho da pipoca, né? Próximo. Uma pessoa durante a pandemia manifestou algum dos sintomas da Covid-19. com leitura do oxímetro em torno de 91. Ao medir a temperatura, verificou que o termômetro apresentava uma leitura de 39 graus Celsius. Como ela estava nos Estados Unidos, telefonou para um serviço online e foi lhe pedido a temperatura em Fahrenheit. Qual é a leitura dessa escala, dessa temperatura na escala Fahrenheit? de Fahrenheit para Celsius tem uma fórmula de conversão. C sobre 5, F menos 32 sobre 9. É só jogar nessa fórmula. C é a temperatura em graus Celsius, que é 39. Coloca aqui, irmãozinho. 39 sobre 5, F menos 32 sobre 9. Meio pelos extremos, me ajuda. 5 vezes F, 5F. 5 vezes 32, 160. 9 vezes 39, 81, vão 8. 9 vezes 3, 27, com 8, 35. Repetindo, 9 vezes 9, 81, vão 8. 27, com 8, 35. 5F. Deixa eu só fechar aqui, peraí. Para não ficar feio, ficar bonitinho. 5F. é 351, mais 160. 5F. É 1. 11, vai 1. 4 com 1. F. É 511, dividido por 5. E aí? Dá 100. 5 com 1, 0. 102 graus Fahrenheit, aproximadamente. gabarito letra C. Não dá um valor totalmente exato, mas dá sempre 2. Show de bola? E aí? Essas aí são as nossas questões de sistemas de medidas para vocês ficarem antenados, tá bom? Mais um capítulo para vocês. Fica com Deus e até a próxima. Valeu! E aí? E aí? O que é isso?